Me torna lá, sozinho com você E voando bem alto, me abraça pelo esporte de um espírito Me gobe com o teu corpo e no ar A força pra viver Meu amor, olha só, hoje o sol não vai aparecer É o que, é bem duro, é bem duro, é bem duro Meu planeta Deus, hoje iríamos nos ver na casa de minha fé É o que, é bem duro, é bem duro, é bem duro Você será a pequena Eva O nosso amor, a última frenave Além do infinito eu vou voar Eu vou voar, sozinho com você E voando bem alto, me abraça pelo esporte de um espírito Me come com o teu corpo e me dá A força pra viver O nosso amor